Muito bem pessoal, muito legal então essa questão aqui de você implementar toda a programação no braço sem usar o componente, propriamente dito, que o componente aqui é mais para facilitar a vida e aqui a gente está realmente programando no braço. Então você fazendo isso aqui, você pode dizer não, você é um pouquinho mais programador, digamos assim. Tá ok? Então beleza. Então, é claro, se fosse usar aquele outro da EM, então o que você teria que fazer, você teria que criar aqui uma outra variável aqui para EM e aqui você ia criar aqui uma outra linha tipo isso aqui, botando então aqui o ID dela, tá ok? E aí você iria criar mais um outro beacon, mais um outro gerenciador só para EM. Então esse aqui poderia ser gerenciador do Stimote e outro gerenciador do EM. E assim, por diante, tá ok? Iria ter que criar aqui mais um para cada um. Mais uma entrada beacon para EM e mais um saiu beacon para EM, tá ok? Então só para você saber então que você tivesse que usar o outro também. Beleza, então vamos de imediato então aqui agora avançar aqui no nosso conteúdo. mostrando, 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 vamos dar o nosso passo adiante, digamos assim. Por quê? A gente já viu aqui muitas coisas legais, né? Do básico aqui que já vai, já deu uma noção muito interessante para vocês. Então, agora vamos entrar para uma situação bem mais interessante, por exemplo, que seria a parte de estatística, que seria a parte de eu saber quem entrou, quem não entrou. Porque vocês viram então que nós criamos um aqui que foi aquele do iMei, iBeacon, né? Esse cara aqui então, a gente conseguiu fazer com que ele dissesse então quem foi o cara que entrou. Então, veja que esse aqui a gente identificou então o código do celular, tá certo? E daí com o código do celular a gente mandou dizer então qual foi o iMei, né? Esse aqui representa qual é o celular que entrou, tá certo? Beleza. Só que o celular, esse código do celular, para mim não interessa. Para a empresa ele vai ver lá uma lista lá, por exemplo, no banco de dados, de aqueles códigos lá, que o cara não sabe quem que é. Então, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai, a partir de agora, vamos trabalhar com a parte de banco de dados e nós vamos então dizer, poder então identificar o usuário daquele celular, tá ok? Vamos trabalhar com o nosso post-gree, que é o, aliás, que é o que a gente vem trabalhando há bastante tempo, né? Vamos abrir o nosso pg admin aqui para gerenciar o nosso banco de dados. E agora sim, com todo esse conhecimento passado, vocês já vão ter condições aí de estar evoluindo mais aí nessa questão, tá ok? É claro, pessoal, que essa parte aqui do banco de dados, eu já ensinei lá no meu curso de Delphi DSA, como instalar, configurar driver, então eu realmente não vou, não vou aqui perder tempo aqui de novo ensinando isso para vocês. Ou seja, é o quinto curso de Delphi seguido, então vamos direto para o que interessa, né? Vamos lá então aqui. Tá somente a Ibicon aqui, que daí eu já sei que vai ser esse cara aqui, ok? Vamos criar um banco de dados? E aí, a primeira coisa, pessoal, que a gente vai querer fazer é criar uma tabela para a gente poder identificar, então, quem que é o usuário que está entrando, para quê? Para que isso? Para que na hora aqui de listar na tela, ele não dizer, então, quem que é o código do e-mail, mas sim mostrar, então, o código, o nome da pessoa que entrou, tá certo? Então, assim, eu vou ter uma lista de todas as pessoas que entraram na minha sala, tá ok? É exatamente isso que a gente quer fazer agora. Vamos abrir o nosso Ibicon aqui. Vamos criar aqui, então, uma tabela. Então, olha só, pessoal, vamos criar aqui uma tabela. A gente poderia fazer isso aqui manualmente. Mas não tem nenhuma tabela. Vamos usar aqui o próprio wizard dele aqui. Então, pessoal, o que que nós vamos fazer? Vamos criar uma tabela aqui de quê, pessoal? De usuários, tá ok? Então, nós temos aqui os esquemas. Vamos criar aqui um esquema público mesmo. Então, a gente tem, nós vamos aqui, pessoal, uma tabela de usuários. E aqui a gente vai fazer o seguinte. Tabela de usuário. E aqui a gente vai adicionar as minhas colunas. Então, a gente vai ter o quê? Nós vamos ter o código do celular. Tá aqui, uso código do celular. Código do celular, ok? Beleza. O tipo dele, vamos colocar aqui um tamanho aqui. Porque, deixa eu ver aqui. Veja que quando a gente fez aqueles exemplos aqui. Quando a gente fez aqui. Onde é que tá aqui? Quando a gente fez ele aqui, ele mostrava o tamanho grande. Por exemplo, lá no iPhone, lá, é um tamanho grande aqui de e-mail. Tá ok? Vocês se lembram que lá não era tão pequeno. Vamos botar aqui um tamanho 30, porque a gente não sabe como vai ser amanhã depois, né? Pode ser que aumente. E tal. Tá um tamanho 30 aqui. Pra atender, então, tanto Android quanto os iPhones. Tá ok? Beleza pura. Então, nós vamos ter aqui o código do celular, ok? Bom. Vamos adicionar mais um, então, que vai ser o quem? Usuário, nome. Quem que é o usuário desse celular. Tá ok? Botamos aqui também esse cara aqui. Também botamos aqui um tamanho 30 aqui. Certo? Pra mostrar aqui o nome desse usuário. Podemos até mudar aqui. Botar um 20 aqui. Acho que... Pro celular aqui não vamos fazer algo tão grande. Tá ok? Vamos gerar aqui a nossa chave primária. Certo? Que vamos selecionar, então, aqui a coluna. A minha chave primária vai ser esse cara aqui, né? Obviamente. Vamos adicionar essa chave primária. Vamos dar um ok. Certo? Bom, bom, bom. Vamos dar um ok aqui agora. E tá pronto aqui o nosso cadastro de usuários. Tá certo? Aqui. O que a gente pode fazer aqui? Vamos... Se a gente for aqui, visualizar os dados aqui, veja, então, aqui a gente pode... Se você já tiver, por exemplo, você sabe que no teu celular você consegue visualizar o e-mail dele. Certo? Existem, na verdade, várias formas de estar identificando esses caras lá. Então, você já poderia fazer um cadastro prévio desse celular. Tá certo? Ou, então, o que a gente pode fazer? A gente pode fazer com que se não tem esse cadastro, então, a pessoa vai ali, ele abre uma tela para cadastrar o nome do usuário. Então, vai ser assim. Quando a pessoa estiver... Chegar no ambiente, que detectar o sensor aqui, ele entrar na área aqui do sensor, o que vai fazer? Ele vai fazer exatamente o que esse código está fazendo aqui, ou seja, vai identificar o código do celular, seja Android ou seja iPhone. Certo? Entra no banco de dados. Ok? Vai entrar aqui no banco de dados. Vai fazer uma pesquisa aqui. A gente pode até usar o Datasnap, né? Se depois tu quiser botar isso aqui num servidor web. E se encontrar o nome do usuário, então, se encontrar o código do celular nesse banco de dados, então, vai trazer esse nome do usuário. Se não encontrar, a gente vai fazer com que ele abra uma caixinha aí para a pessoa digitar o nome do usuário. interessante, né, pessoal? Então, aí a gente consegue fazer algo bem interativo, algo assim realmente bem interessante, bem prático, bem útil, digamos assim, né? Que você pode ver realmente uma finalidade para aquele app, ok? Certo? Então, o que a gente vai fazer? Vamos iniciar aqui. Então, o que nós vamos fazer, pessoal? Vamos criar mais, como se fosse um projetinho novo, né? Esse cara aqui, então, vai ser o seguinte. Vamos ver aqui. Esse cara aqui vai ser o seguinte. Vamos mudar aqui o nome, aqui no text, para ele. Vamos botar aqui e-mail, certo? O identificador do celular, né? É com... Vamos botar aqui com banco de dados. Com nome. Com nome. Está aqui. E-mail com o nome, certo? Do usuário. Com o nome do usuário. Beleza. Esse cara aqui é o que vai fazer isso, certo? Então, vamos lá. Eu já vou, de imediato aqui, já vou criar aqui um... Mais uma... Um multi-device. Para ficar bem legal, bem separadinho aqui para vocês, né? Então, esse cara aqui vai ser... O name dele vai ser... Então, frm, e-mail com o nome do usuário, certo? Muito bem. E já vamos salvar esse cara aqui. E-mail com o nome do usuário. Seria identificação, né? Muito bem, pessoal. Então, é o seguinte. Eu vou fazer já chamar ele aqui. Mas eu vou fazer offline mesmo, porque isso vocês já sabem. Fazer chamar ele, esse cara aqui. E ajeitar aqui. E aí depois a gente continua, tá bom? Grande abraço. Até mais. E tchau. E aí E aí E aí